Tu és a minha luz Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, oh Senhor Tu és santo, oh Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiar Em toda a vida Em frente eu riré Pois é sempre que estás Em Te amo darás O Seu campo do céu O Seu campo do céu Em Te amo darás 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 Se inscreva no canal. 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 E aí